Quem mora em Manaus tem sofrido com o calor e olha gente, as altas temperaturas devem continuar até outubro. Água, sorvetes, vale tudo isso para tentar diminuir o calor. A quentura tá horrível, tá chegando aos 40 graus, só pode ser porque desse jeito tá, não tem que alguente. Mas quem vem de outras cidades com clima frio até gosta do calorão. Eu não sou daqui, vou comprar uma água agora, mas como tava muito frio de onde eu vim, eu estou gostando muito. A previsão climática é de que as máximas temperaturas em Manaus fiquem entre 34 e 35 graus. Mas segundo o IMET, mesmo nesses dias quentes do período seco ou o chamado verão amazônico, é normal que chova algumas vezes aqui na cidade. Este ano nós não estamos sob nenhum efeito climático de grande escala, que a gente diga. Então a previsão aí indica temperaturas altas, que é normal para essa época do ano, e chuvas dentro da normalidade também. Mas essas chuvas são raras e é o calor que prevalece em algumas regiões do Amazonas. Já em outras, como no sul, a semana teve até temporais e choveu granizo em Santo Antônio do Matupi. Apesar disso, é o verão amazônico que deve predominar na maior parte do estado. Olha, tem sido cada vez mais comum o uso de produtos orgânicos ou naturais nas clínicas de estética aqui em Manaus. Sabe aquela receita da vovó? Pois é, grandes indústrias viram nelas o segredo da beleza e passaram a produzir produtos que, olha, fazem o maior sucesso. Em uma das avenidas movimentadas de Manaus, pés de Urucum. Esse fruto vermelhinho que dona Iaponira adora. Ele vai servir para o alimento seu e vai colorir o seu alimento de uma forma que não fica uma coisa berrante e nem tampouco com gosto ruim. Além de ser usado na indústria de alimentos, o Urucum também chamou a atenção das fábricas de cosméticos. Ele é um bronzeador natural que os índios descobriram faz tempo. Essa fábrica de cosméticos passou a produzir para a fina bronzeadora a base de Urucum e tem exportado para outros estados. Ele tem uma finalidade do bronzeamento duradouro ao mesmo tempo que ele faz uma ação sobre a gordura localizada. Não é de hoje que a indústria de cosméticos tem usado ervas, frutos, frutas e óleos amazônicos. A Ângela conhece muitos e bem. Ela vende há décadas no mercado municipal. As pessoas estão procurando muito esse murumuru, cupo azul, açaí. Tem até sabonete. Serve para tudo. Tem. É. Esse comerciante descobriu hoje que a babosa, por exemplo, ajuda no crescimento dos cabelos. O cabelo é? É. Sim? Como é que a gente faz? Você pode me informar? Passa a babosa. Passa a... Mas não é esse aqui mesmo? É o creme, pode ser, né? É, pode ser o creme, pode ser a... Não é curioso? Agora eu vou ficar sabendo, né? Não é curioso? É, curioso. E não para por aí. As clínicas de estética passaram a usar mais produtos orgânicos, sem substâncias químicas. Aqui o peeling é 100% natural. É feito à base de ervas e raízes. Por isso tem essa cor. É refrescante e cheira bem, hein? Você não sentiu alguma coisa? Pinicou, coçou, ardeu? Não, eu só senti friozinho. Aquele geladinho gostoso, né? Gelado, gelado. Então ele não contém nada sintético. Ele é feito, ele foi elaborado com folhas, raízes, né? E algumas enzimas de algumas frutas. Então ele é totalmente seguro. É um peeling totalmente rejuvenescedor. O peeling amazônico é o carro-chefe da clínica. Mas outros tratamentos também são feitos à base de produtos naturais. Que tal andiroba para tratar as celulites nas massagens? Eu pingo umas gotinhas de essência só para quebrar o cheirinho da andiroba. Fica maravilhosa a pele. Super hidratada e gostosa. E fora isso, tratando as celulites, né? É tendência, segundo essa farmacêutica. A beleza à base de produtos naturais é cada vez mais prioridade nas clínicas. É uma realidade, sim. Todos os produtos que nós vemos, eles partem daquele conhecimento empírico. Mesmo com a crise, a indústria estética é a que mais cresce. E o uso de produtos orgânicos e naturais aumentou. Porque eles vão além da estética. Ajudam também na saúde. E agora a gente mostra um projeto bem interessante. Um robô com características humanas está sendo desenvolvido no laboratório de robótica de uma faculdade aqui da capital. Ele, além de se movimentar, vai reconhecer rostos e vozes. O projeto é arrojado, mas ainda está no início. Por enquanto, só uma mão e um antebraço foram construídos. Cinco meses foi o tempo de teste, pesquisas, mão na massa para chegar neste estágio. E como será que isso funciona? Nessa luva há instalados sensores para detectar o movimento dos dedos. E os dados sensores são enviados via Bluetooth para a mão robótica. Movimento para a gente ver. Chegar até aqui foi a parte mais difícil. Agora o projeto deve ser mais rápido. Os alunos pretendem fazer um robô de 1,70m. Ele deve pesar entre 50 e 60 quilos. E deverá ter inteligência suficiente para se movimentar, reconhecer vozes e rostos. A ideia é tê-lo pronto até o mês de novembro. O próximo passo é desenvolver o restante do protótipo, o prazo completo, as pernas robóticas. Desenvolver a cabeça, já implementando a inteligência artificial nele. E aí testando cada conjunto separadamente. Depois a gente vai montar tudo para fazer a integração e os testes integrados do sistema. São responsáveis pelo projeto nove estudantes, a maioria do curso de engenharia de computação, que vão inserir no robô banco de dados de faces humanas. Com isso ele vai poder identificar indivíduos de acordo com características únicas que cada pessoa tem no rosto. Estudantes da engenharia elétrica também fazem parte do grupo. Eles são responsáveis em programar a energia que o robô vai ter para se movimentar. A aventura de concretizar esta ideia é uma experiência e tanto. Aqui a gente está podendo aprender e aplicar aquilo que outrora era dentro da sala de aula e agora a gente está podendo aplicar todo o conhecimento adquirido aqui. O professor acredita que os alunos vão sair daqui mais preparados para o mercado de trabalho e ainda terão no currículo a participação em um projeto único no Brasil. É um projeto inédito, né? Normalmente quando a gente vê projetos de robótica a nível humanoide, sempre surge mais a parte de outro braço, outro corpo. Quando estiver pronto, o robô humanoide vai funcionar com comando de voz. Ainda este ano, ele será apresentado em uma conferência no Japão. É, se até os mestres da tecnologia reconhecem o talento desses alunos, é porque vem coisa boa por aí. Que bacana, hein? Nós ficamos por aqui. Lembrando que amanhã também tem Jornal em Tempo, às 18h20, ao vivo com Priscila Gama. Uma ótima noite para você e um bom final de semana. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri